VIVA LAS VEGAS I give props to hip hop, so hip hop, hooray! VIVA LAS VEGAS Pode-te estirar na pasta? Que tipo de cara gosta de hip hop? Max é o melhor canino na força de elite. Sou bom a dar mordidelas no crime. Mas para resolver este caso... Roubar um banda bebê estão a usar uma exposição canina como fachada para traficar animais. Sou uma polícia paisana. Ele terá de ser o melhor. O glamour, a moda, a água da sanitar. Sozinho ele não consegue. No meio dos meus agentes. Uma equipa de luta contra o crime. Rola incenso para morder. Por isso vai convocar todas as aves. Uau! Olha só, prima! Gatos. Demasiado fácil. E amantes de moda. Adeus em pouco. Ei, porque sou melhor ou está aqui uma brasa? Prepara-te. O dever chama. Três, dois... Agora sim estamos a todo o gajo. Do realizador de Chihuahua de Beverly Hills. O Smurfs e Scooby-Doo. O que é isso? Tira a depilatória. O quê? Chega... Isto é assim que a vida de estrela há do cinema. Cães à Solta Isto é incrível! Brevemente no cinema